Pensa e chegam ali pra dialogar com o Atro, o Emerson Ricardo, ele já manda o pessoal se afastar, aí você tá acompanhando na repetição, essa mão esquerda do jogador do Vitória, e tá expulso! Tá expulso o Matheus Moraes, com menos de 4 minutos do primeiro tempo! Manoela Vena, a gente viu ali na repetição, na sua interpretação, foi legal esse cartão, olha só, nesse momento, olha o jogador puxando o Danilo Rios, e era o último homem! Pois é, uma saída errada, o Danilo ia sair de cara pro gol, o Matheus acabou tentando disfarçar a falta, mas acabou não conseguindo, era o último homem, iria sair de cara pro gol, e o cartão vermelho acabou sendo aplicado pelo árbitro, a meu ver, o último homem!